Item 19, processo 48.5151.60.2012.82. Pedidos de reconsideração interposto pelas empresas, Empresa Energética de Mato Grosso do Sul, CA, CAIOA, Distribuição de Energia, CA, Companhia Nacional de Energia Elétrica, Companhia Força e Luz do Oeste, Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema, Empresa Elétrica Bragantina, Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins e Centrais Elétricas Mato Grosso, CA, em face do despacho 2.403 de 2013. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Contra o despacho 2.403 de 2013, mediante o qual foi instituído o regime excepcional de sanções em favor das empresas sob intervenção, essas empresas formularam pedidos de reconsideração. Consultado, a Procuradoria se manifestou a respeito das condições para o eventual acolhimento dos pedidos. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria se pronunciou a pedido do relator por meio do parecer número 249 de 2013, quanto aos questionamentos formulados. Os questionamentos são bastante extensos e eu acredito que eles estejam refletidos no voto. Ao se insurgirem contra o despacho, as concessionárias pleitearam, em suma, que além da já autorizada realização de fiscalizações com caráter exclusivamente orientativo, sem imposição de penalidades, a ANEL, durante a intervenção, promovê-se a suspensão de processos punitivos em curso e da exigibilidade das multas transitadas em julgado e a suspensão das compensações por transgressão de indicadores de qualidade para todas as distribuidoras sob intervenção, e não somente para CELTINS e CEMAT. Cumpre observar que a questão atinente à suspensão de compensações por transgressão de indicadores de qualidade em favor das empresas sob intervenção ainda não foi objeto de decisão final da diretoria, mas apenas de proposta submetida à audiência pública, cuja simples abertura não enseja pedido de reconsideração. Assim, a presente análise ficará distrita ao pedido de suspensão de processos administrativos punitivos em curso e da exigibilidade das multas transitadas em julgado. Alegaram às concessionárias que, ainda que os processos administrativos punitivos em curso e as penalidades deles decorrentes tenham origem em atos anteriores à intervenção, a manutenção da exigibilidade de pagamento de tais penalidades ao longo da intervenção poderia agravar o endividamento das empresas, as quais já ostentam situação econômico-financeira crítica e, portanto, comprometer ainda mais sua viabilidade operacional. Ressaltou à Procuradoria que, a fim de contornar o comprometimento do fluxo de caixa das concessionárias, seriam alternativas possíveis à celebração de TAC, o parcelamento dos créditos inscritos em dívida ativa e a suspensão de exigibilidade dos atos executivos das multas com fundamento no poder geral de cautela. A celebração de TAC, apesar de consistir em alternativa ao pagamento de multa, não tem o condão de evitar desembolso por parte da concessionária e esse que apenas altera-se a destinação do capital empregado, penalidade ou investimento. O parcelamento dos créditos inscritos em dívida ativa por seu turno ameniza o problema na medida em que reduz o volume mensal de recursos destinados ao pagamento de penalidades, mas não o soluciona. Nesse contexto, considera-se mais adequada a suspensão da exigibilidade das multas que transitaram em julgado antes ou no curso da intervenção, medida essa que se mostra coerente com a suspensão já autorizada pela ANEL, da cobrança dos encargos CCC, CDR, RGR e Proinfa, bem como dos financiamentos com recursos da RGR vencidos e a vencer, até que sobrevenha o termo final da intervenção. Cabe notar que a suspensão da exigibilidade das multas não pressupõe ou se confunde com a suspensão dos processos punitivos em curso, os quais poderão continuar a ser instruídos e deliberados como de costume, desde que os atos que ratifiquem ou comemem multas contenham a ressalva de que sua exigibilidade ficará suspensa até o fim da intervenção. Dessa forma, conforme avaliado pela Procuradoria, não será necessário que as empresas renunciem à prescrição intercorrente, ou seja, à prescrição por inércia da administração após a instauração do processo administrativo punitivo, mas apenas à prescrição final dos créditos suspensos, o que deve ser feito mediante termo, nos autos de cada processo punitivo, vacinado pelo interventor e, se possível, pelos sócios controladores. Para os créditos com execuções fiscais já ajuizadas, competirá a concessionária peticionar nos autos a suspensão do processo de execução, cabendo à diretoria da ANEL autorizar que o órgão da Procuradoria-Geral Federal incumbido do acompanhamento do feito anua esse pedido. Do exposto e considerando que conceda o processo em tela, voto por não conhecer dos pedidos de reconsideração formulados pelas concessionárias sob intervenção contra o despacho de 2.403 de 2013, especificamente no tocante ao pleito de suspensão das compensações por transgressão de indicadores de qualidade para todas as distribuidoras sob intervenção. E conhecer dos pedidos aludidos no item 1, que se refere aos pleitos de suspensão de processos administrativos punitivos em curso e da exigibilidade das multas transitadas em julgado, a fim de negar provimento ao pedido de suspensão dos processos punitivos em curso e dar provimento ao pedido de suspensão da exigibilidade das multas transitadas em julgado, desde que observadas as condições apontadas nos parágrafos 14 e 15 deste voto. É o voto. Em discussão, é só então deixar claro aqui que fica aqui a proposta de suspensão de exigibilidade das multas, mas que as empresas precisam peticionar junto a cada processo essa questão, não é isso? E está detalhada nos itens 14 e 15. É isso, doutor. E agora, então, a gente julga, delibera normalmente, e o que vai acontecer é que ela faz esse termo para que a gente não execute. mas a gente julga e delibera normalmente sem mais a gente ter que agora ficar controlando o julgamento desse processo para não gerar lá o problema de caixa. E aí a empresa, depois do julgamento, se houver manutenção da multa aplicada na nota de infração, ela faz o pedido de suspensão de exigibilidade. E os que estão em fase de execução, aí esse pedido tem que ser encaminhado para quem tem competência lá para essa gestão nessa fase, não é isso? que no caso é a AGU, não é? Segundo a procuradoria orientou, nós teríamos que vir para a diretoria para que nós julgássemos em colegiado no sentido de autorizar a Procuradoria-Geral Federal a não executar ou a suspender a execução já em curso. Mas isso precisa, então, ser instruído num momento apropriado lá pela própria procuradoria? Nesse caso, não bastará um simples termo, não é? Aquilo que já está em execução exige um procedimento diferente. É importante, então, aqui fica até uma orientação para que aquele grupo que está cuidando dessa questão da interação com as empresas sob intervenção, passe com mais detalhe essas orientações para que as empresas não deixem de observar essas questões aqui, não é? Acho que é relevante. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por não conhecer os pedidos de reconstrução formulados pelas empresas que estão sob intervenção contra o despacho 2413-2013, especificamente no tocante ao pleito de suspensão das compensações por transgressões dos indicadores de qualidade para todas as distribuidoras sob intervenção e conhecer dos pedidos de reconstrução no item 1 no que se refere aos pleitos de suspensão de processo administrativo punitivo em curso e da exibilidade das multas transitadas em julgados a fim de negar provimento ao pedido de suspensão dos processos punitivos em curso e dar provimento ao pedido de suspensão da exigibilidade das multas transitadas em julgados desde que observadas as condições apontadas nos parágrafos 14 e 15 deste voto. Próximo item.